Tem um morto aí? Tá, terceiro. O morto tá bem aqui. Três mortos vermelhos. Tem gente andando por lá. Então bate e volta, tá bom? O morto tá aqui, ó. O morto tá aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem um morto aqui no chiqueiro. Ó, baixa, baixa, baixa. Quem morreu, o nosso? Acabou de morrer. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Cobertura, cobertura Vou te dar uma vaca Vai que heróis Vaza, vaza, vaza Cuidado ai Vaza 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 Cuidado Pego no cê, moço Vamos ver se posso enxergar o resto do povo Cuidado e eu não acho, não dá de custo Isso aqui é nosso Eu acho que é fogamento É pra lá Vai 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 Pode ir Vamos pegar ele Tá morto, tá morto, tá morto Boa 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 Abaixa, abaixa, abaixa Foi aonde? Foi aonde? Foi aonde? Foi aonde? Foi aonde? Queiroz, queiroz, corre Vem, covinho Opa, opa, opa Vai, vai, vai Passou, vai, vai Vem queiroz Ais Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Bora, vinha, vinha... Vai, vinha... Vai, vinha... Telhado Telhado Morreu, amigão Não morreu Morreu Acabou Morreu Morreu Obrigado Obrigado